Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta a Heart of Iron 4 Jogando com a Alemanha na nossa campanha de testes e templates aqui no canal do Arca, mais prazer ter vocês comigo Galera, vamos continuar a nossa campanha, a primeira coisa que eu quero fazer é atender a pedidos do meu amigo Max E desativar o dia e noite aqui, tá? Ele pediu, a gente atende, é isso aí A segunda coisa que eu quero fazer é ativar alguns bônus aqui galera, se possível, tá? Vamos, deixa eu ver aqui, isso aqui tá tudo ok, esses caras não tão fazendo nada, por quê? Deveriam tá fazendo alguma coisa, certo? Eu acho que deveriam, enfim De qualquer forma a gente tá preparando um governo de colaboração aqui com a União Soviética Isso é maravilhoso, a gente precisa disso mesmo Vamos ativar o War Propaganda com eles, simplesmente não tem porquê a gente não fazer Vamos investir nos turcos? Não, vamos não Vamos, o que mais galera? Basicamente isso É, acho que não tem muito mais o que a gente queira fazer aqui, certo? Certo, ok Beleza, War Economy, como é que tá de Manpower? Tá tranquilo Acho que a gente pode subir pra 10%, eventualmente a gente vai precisar É, não, deixa 5%, se aqui tiver uns 200k, a gente muda War Economy, a gente pode ir pra Total Mobilization Não é uma ideia, tá? Não é uma ideia Não é uma ideia, vamos pra Total Mobilization, vai Vamos mobilizar completamente aqui nossas fábricas Isso aqui É, o resto eu acho que eu não quero mais nada Basicamente é isso aí, né? Deixa eu vir aqui na... no... no Office Corps E esse cara aqui, a gente tá com Flexible Organization A gente pegou tudo, né? É, acho que a gente pegou tudo Tudo que a gente queria, a gente pegou, ok Deixa eu ver, doutrina A gente falta um pouquinho aqui de doutrina, né? Falta 85 pontos pra pegar a última aqui Beleza, ok Ah, eu tava dando uma olhada nisso aqui justamente pra organizar Então, isso que eu tava olhando, galera Nossa, o petróleo não tá sendo o suficiente, tá vendo? Tá caindo, tá caindo meio rápido Então, o que eu vou fazer é comprar mais petróleo aqui do Império Britânico E do German Malaya, tá? A gente gasta pouquíssimas fábricas pra pedir isso Enfim, né? Eu quero esses negócios aí German East India Também a gente vai comprar o petróleo deles aqui, certo? Certo Legal, galera Vamos deixar o jogo correr mais um pouquinho aqui Vamos ver o que vai acontecer Eventualmente eu vou movimentar um pouquinho meus tanques daqui, tá? Eu não vou deixar eles avançando pra frente aqui pra sempre, não Seria um tiro no pé, eu julgo, tá? Mas eles avançam rápido, né? Meu Deus A gente poderia chegar em Moscou, né? Chegar em Moscou já dá uma derrubada É, vamos chegar em Moscou e daí a gente movimenta eles, tá? Ah, pera aí Pera aí, isso aqui tá estranho Deixa eu Uh, tá bem estranho Vou colocar só esse front um pouco mais contido aqui Beleza Front mais contido Esse aqui pode ser um pouco mais aberto Aqui pode ser Caramba Beleza Não, 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 não Deus do céu, não consigo clicar Você vem pra cá E esse front pra cá Certo? Agora sim Beleza Ah, como é que tá aqui embaixo? Aqui embaixo não tá dos mais bonitos não Tá, esse aqui eu vou meio que igualar com aquele ali Só que esse aqui eu vou trazer mais aqui pra cima E tirar ele um pouquinho daqui de baixo E esse laranja Isso aqui é laranja ou é amarelo? E parece laranja Eu acho que é você, né? Que tá aqui Vou conter um pouquinho mais pra esse lado aqui também Pra gente avançar nessa direção com você, certo? Certo Só que eu também vou te subir um pouquinho mais ali Beleza? Beleza Ah, o verdinho aqui eu acho que ele tá ficando um pouco espremido Eu vou fazer esticar esse cara aqui E tirar ele um pouquinho daqui, né? A gente vai ter só Só um regimento aqui Ah, o que não é o ideal Mas por enquanto tá ok, né? Isso aqui tá ficando bem esticado Ahm É, eu sinceramente sinto falta de um exército pra colocar aqui em cima Só pra fazer número Talvez a gente consiga dar deployment Ah, não é o ideal, tá? Não é o ideal Deixa eu ver como é que a gente tá de equipamento Dev mic tá pouco, né? O famoso dev mic tá pouco Mas tá bom Tá bom Poderia ser pior Ahm Tem... Essa coisa de transporte vai ajudar a deployer Ah, tá bom Ok Isso aqui já é o suficiente A gente pode pegar piloto as Como é que gosto E a gente pode pegar a última doutrina Pode também Beleza Vou pegar a última doutrina aí Isso aqui já vai ser lindo, né? Ahm Deixa os caras continuarem avançando Eu quero chegar em Moscou Ou próximo de Moscou E daí eu vou modificar A maneira que esses tanques estão andando, tá? Modificar um pouquinho Talvez O time amarelo Ele tinha que dar uma segurada O time amarelo Talvez tinha que dar uma segurada Pega esse Avenger aí Muito bom Talvez ele tinha que dar uma segurada Eu não sei Vamos ficar de olho aqui Na movimentação desse cara Porque agora eles ficaram sozinhos ali Tá vendo? Agora um pouquinho pior Pra eles segurarem Ah... Talvez Ah... Que tá o mais rápido possível Chegando em Moscou ali A gente dá uma quebrada Nos soviéticos, né? Ah... Esse time aqui Aparentemente ele não está atacando Poderia colocar ele pra atacar Nessa direção Assim, né? Gosto dessa ideia Eu gosto Os caras aqui não estão atacando Eles só estão fazendo borda Esse time aqui também Se não me engano Também não está atacando Só está fazendo Fazendo número, né? Esse time aqui está com 16 unidades só Então a gente deveria aumentar eles Os caras aqui estão sendo destruídos Esperado, né? Talvez, inclusive Vocês nem deveriam Atacar Pra ser muito sincero Ah... Agora vocês Vocês podem atacar Pra ser possível Avancem aí Aqui está o time Tá esse time Eu acho que está aqui É... Acho que está tranquilo Acho que é isso aí, meu Beleza Deixa a galera chegar ali Como é que está de combustível A gente está perdendo combustível ainda É, mas recupera um pouquinho, né? Acho que deu uma segurada melhor agora No combustível Pra ser muito sincero Continuar manipulando Essa linha aqui, galera Que está ruim Tá? Está ruim A linha dos tanques Olha aqui como já desgrudou Isso aqui é um problema gigantesco Isso aqui é um problema gigantesco Tá? Continuar furando aqui Rumo a Moscou Basicamente isso Aqui a gente já está sofrendo Um atrito violento Que provavelmente está torrando Tanques aqui Light tanks Gostos desse tipo Mas tudo bem Ah... Eu quero basicamente chegar em Moscou E daí de Moscou A gente vai virar pro outro lado Certo? Certo Acho que é uma boa estratégia Aqui pra gente A única coisa que eu tenho que manter É... São pessoas, né? Ah... Nos frontes Pessoas nos frontes É importantíssimo a gente manter Deixa eu esticar um pouco Essa linha aqui E deixa eu esticar um pouco Essa linha pra cá Acho que a linha verde Está esticada demais A linha verde está esticada demais Um pouquinho menos Alguma coisa assim mesmo Beleza Porque ela vai até lá embaixo Tá vendo? Legal A gente está chegando ali na... Em Moscou Por isso a gente consegue Tancar aquilo ali De uma vez por todas Ganhar aquilo ali De uma vez por todas Aqui está aqui embaixo É... A linha verde não ataca Ok Aqui essa galera está... É... Aqui... Aqui... Eles estão avançando na gente Tá bom Então deixa eu parar esse ataque aqui Que vocês ficam na defesa Pelo menos a gente não perde... Não perde avanço aqui Deixa esses caras avançarem Tá bom? Tá bom né? Quase lá em Moscou já Quase em Moscou O que a gente ganhou aqui? Mais doutrinas Pega aí Não me importe pegar doutrinas Tem uns exércitos Querendo participar aqui da guerra A gente não quer Que esses exércitos Participem na guerra Por enquanto é isso Eu estiquei muito a linha aqui Né galera? Muito, muito, muito Ah... Será que esses caras Não conseguem avançar? É isso? Deixa eu ver Na real conseguem Deixa eu liberar esses caras aqui De uma vez né? Uma boa ideia Pera Deixa os caras lá Faz isso e isso Vamos avançar com esses caras aqui Quanto faz Construction Ok? Ah... Vamos Com mais isso aqui Ajuda a gente Ok, ok Ah... Vocês podem atacar aqui Vocês podem vir pra cá e pra cá E atacar aqui Certo? Certo Ó... Tirando esses caras daqui De uma vez por todas Galera Aqui não tem estreito né? Espero que não Ah... Aqui vai ser um monte de exército Que vai ser destruído né? Menos 3 de War Support Por que não? Deixa eu ver como é que tá a situação Quase em Moscou Ok? Já em Moscou ali A gente muda um pouquinho Nossa estratégia tá? Ok Ah... Isso aqui foi ganho com sucesso E agora esses caras vão se espalhar nessas linhas né? Beleza, ok Exatamente isso que eu queria Uh... Meu Man... Uou! Meu Manpower galera Uou! Holy! Holy cow! Nossa! Nossa! Meu Manpower Olha isso! Uou! Como é que a gente tá de equipamento de suporte? Tá bem Tá bem Talvez eu devesse colocar Field Hospital nesses caras É ruim Diminuir a organização um pouquinho né? Diminuir algumas coisas aqui Mas... Ah... É... Eu vou querer sim 15 Wits com suporte Deixa esses caras aí Ah... 12 Wits sem suporte Que tá full suporte né? 12 Wits sem suporte Full suporte Talvez a gente devesse... Se eu trocasse aqui pra Field Hospital Não... Field Hospital Wits Até daria pra fazer Mas... Mas é pesado Agora será que vale a pena? Na real galera Eu acho que vale Na real Na real Eu acho que vale Eu posso tirar desses caras Eu não acho que tirar Companhia de Dinheiro é bom Talvez... Suporte Isso aqui Soft Attack vai ali embaixo né? Ó... Porcaria Não dá pra tirar isso aí não Tá bom Vamos colocar aqui Vamos torcer Bem de olho aqui ó Vou dever mais 2x que tudo aqui né? Tô devendo bastante 2x aí A gente deva completar isso aqui Tanto tungsten de alguma forma Deixa eu ver Eu consigo pegar mais um tungsten de você? Consigo né? Ok Ah... O que que eu vou fazer galera? Deixa eu parar o ataque com esses caras Só pra gente recuperar um pouco de Manpower Tá? Pra gente recuperar um pouco de Manpower Pra o pulo de Manpower aqui dar uma subida Tá vendo galera? Deixa somente os tanques aqui atacar Tá bom? Tá... Inclusive deixa eu ajustar a linha dos tanques Que tá bem desajustado de novo Né? Eu quero que ela fica nesse... Se concentre nesse front aqui Não lá Onde eles estavam Uhum... Uhum... A galera que quer me mandar Eu aceito Me mandar eu aceito Uma coisa ali que terminou Vamos pegar isso aqui Vamos... Ah... Não quero mais nada disso aqui Talvez os Lightings Certo? Vamos mudar isso aqui Ah... Esses caras eu não quero Os Lightings é uma boa Porque vai aumentar a relabilidade, né? O que significa que a gente vai Perder menos tanques Nos nossos ataques e tudo mais Então... Sim, eu quero Ah... Você quer me mandar alguma coisa? Não, não quero não É, tá faltando tracks Definitivamente tá faltando tracks agora Olha só Aí a gente tem gasto... Muito Ah... Agora começou a subir de novo Tá bom Ah... Equipmento de infantaria também Vai ser um problema aparentemente Eu quero chegar em Moscou Assim que a gente chegar em Moscou Então a gente vai mudar A direção de ataque desses caras Eu vou... Talvez dar um apoio aqui embaixo Tá? Quando a gente igualar Ou talvez aqui em cima também Até Lenigrado Coloca esses caras aqui Ataco até Lenigrado Faça um grande bolsão aqui Uma boa ideia A gente vai fazer isso Deixa só os tanques chegarem ali em Moscou Tá bom? O importante é derrubar Moscou Esses tanques estão... Eles realmente perfuram, né? Estão no modo super avançado Pera aí Deixa eu diminuir um pouquinho O ímpeto de ataque de vocês, né? Cara, meu Manpower não tá subindo Isso me assusta um pouco Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Isso me assusta um pouco Porque nem com os tanques É só o suficiente Estou assustada Vou ver aqui Diminuir de novo Deixar esses tanques concentrados aqui E o Manpower É, Manpower aqui Tá sendo um problema, galera Tô com um certo Tô com um certo receio aqui Tô com bastante receio Na verdade Tá tentando tomar Moscou Não tá tão fácil assim Tá, pera aí Deixa esses caras recuperarem um pouco de... De equipamento Manpower e tudo mais Senão a gente não vai conseguir avançar Galera Já tá mais do que claro Isso aqui Concentrar ainda mais os tanques O que que tá acontecendo? Ah O Hub de Supply É justamente Moscou, né? O Hub de Supply É justamente Moscou E esse é o problema Tá bom Então vamos atacar Todo mundo pra Moscou Pronto Vamos forçar o ataque Assim que a gente consegue avançar Certo? Em teoria Eu deveria conseguir Pelo menos Aparentemente nem assim Ah Essas linhas aqui Tão ruins, né galera? Essas linhas aqui Tão bem ruins Deixa eu trazer esse cara Aqui pra cá E vamos diminuir ele Nessa ponta aqui Então a galera Aqui no meio Isso aqui é ruim Tá? Isso aqui é bem ruim Eu vou te passar Tá perdendo Menopower ali A torta e a direita Essas linhas aqui Tão ok A linha aqui Eu acho que tá ok Também Ok Certo? Certo E aí meu querido Como é que você tá? O que que você pegou? Uh Você tem Logístico Wizard Logístico Wizard É bom Né? Você pegou o que? Improved Expert É bom Ok Você pegou o que? Você tem algumas coisas aqui Algumas coisas Mas o melhor Eu acho que é Infantry Expert Você tem muita infantaria Atrás de você Então vocês Por favor Venham pra Moscou Certo? Se a gente consegue Avançar ali Aparentemente A resposta é não Tá Eu vou ter que Deixa eu fazer uma coisa Eu quero Recuar aqui atrás Pra gente recuperar Manpower A gente recuperar Equipamento Nos tanks E tudo mais Porque A gente não tá Conseguindo Recuperar Equipamento Neles Tá? A gente tá Perdendo ali O front Quer dizer A vida Meu Deus Tá Tá faltando Muita coisa O que que tá faltando? Nossa Inclusive Alguns tanks morreram Agora Olhando aqui Vocês estão treinados? Estão Ok Deixa eu dar Deploy em vocês Eles vão pra cá Ahm Vou colocar aqui também Ok O que que tá faltando Pra esses caras? Faltando tanque Basicamente Não trucks Trucks e tanque Tá bom Ok Deixa eu recuperar Um pouquinho Dessas coisas aqui E vamos ver O que que vai dar Galera Mas antes Vamos fazer aquele Velho sorteio Olha só Pum Qualquer membro do canal Que inscrever aí Hashtag Corre gritando Tá? Se você é membro do canal Você pode virar Membro do canal Com apenas 2 reais E você for o primeiro Cara a digitar Hashtag Corre gritando Aqui Você pode falar Comigo lá no Discord Que eu vou te dar Um jogo Tá? E esse jogo Vai ser escolhido Por você Com uma lista De mais de 150 jogos Ou seja Vale a pena Vale a pena Faz isso Tá bom? É isso aí Ok galera Vamos continuar aqui Eu Eu vou todos Vem pra cá Tá? Não quero ninguém Lá na frente Não Esturrando o equipamento Não É bem ruim Tô tentando Justamente recuperar Por que que Equipamento não tá chegando Aqui? Em teoria O supply Tá normal Certo? Em teoria Tá Só que falta Falta Light tanks Falta muitos Light tanks Tá bom Ok Explica então Talvez ter avançado Aqui em força total Não tenha sido A melhor ideia Possível E agora Nosso manpower Também não tá segurando E aí? Como é que a gente tá De equipamento? A gente tá torrando Equipamento de infantaria Talvez galera Se fosse uma boa ideia Vamos Organizar aqui um pouquinho Eu vou tirar um Aí já tem pouco Armored carson Feito Né? Scout plane Né? Não quero Pegar isso aí não Ah Tá O que que fez? Completou aqui Repete Eu tomo Why? Um momento de colaboração Pega esses caras aqui Esse cara do bigode Que não tá fazendo nada E esse cara aqui Não tá fazendo nada Repete automático Prepara Ok Agora vai Pronto A gente tá perdendo Um certo espaço aqui Tá vendo? Aqui a gente sofre Bastante atreto Só que eu acho É aqui Esse ponto aqui Tá ruim Porque só tem Um exército Vou concentrar Um pouquinho mais Esses caras aqui Ok galera Fiz alguns reajustes Aqui nas linhas Ah Meu mentor Ele tá me preocupando Talvez a gente tenha que subir Eu não posso fazer isso? Eu não tenho 70 Oh god No Why? Eu não tenho 70 De war support For aqueles malditos De war propaganda Tá bom Whatever Ah Foram aqueles malditos eventos Tá Tô tentando dar uma segurada Aqui O fato do Meu manpower ter Desaparecido É bem ruim Ah E eu tô esperando aqui Também esses tanks Dar uma recuperada Porque se não A gente não consegue avançar Uh Olha isso aqui Isso aqui é ruim É bem ruim Pera aí Pera aí Pera aí Aí não né Esse tá zoando Esse lugar aqui né Pra você não Gente aqui Let's go Ok Ok Por favor Não Pra gente mexe não Ah Deixa eu tentar Deixa eu tentar Recuperar Esse posto aqui Também Yes Isso aqui é muito bom Que dá hard attack Pra minha infantaria Ah Não precisa mais gente Atacar Aquilo ali Isso aqui vai requerer Um microgerenciamentozinho Galera O que eu quero fazer Deixa eu pegar meus tanks Deletar Deletar todas as ordens Deletar todas as ordens deles Construir uma linha Aqui nesse lugar E a gente vai Straightforward Pra Leningrado Tá bom Assim a gente vai Diminuir um pouquinho Aqui O fronte da União Soviética Porque isso tá me pegando Um pouquinho Então deixa eu abrir espaço Ali pra cima Os tanks aqui Com pouco exército Assim Eles conseguem furar Tranquilo O poder de ataque deles É muito alto Deixa eu ver o que Que tá acontecendo Aqui Tá bom Vamos com um pouco mais De indústria Você A gente vai pegar Isso aqui Achei que ia ser Mais tranquilo Galera Pra ser muito sincero Mas o fato Do nosso Manpower Não tá se recuperando Ali Por causa de atrito Provavelmente É bem ruim Deixa eu ver uma coisa Esse cara aqui Mobile Warfare Doctrine A gente pode trocar ele Mas não acho Que tem ganho Division Atiration Eu já tô com o cara Do Division Atiration É Eu já tô com o cara Que diminui o atrito Não tem ninguém melhor Certo Division Recovery Rate É Basicamente A gente não tem melhor Não Então vamos perfurar Isso aqui com os tanks E daí com os próprios tanks A gente faz o limpa Desse lado E libera um monte De exércitos Certo Certo Deixa eu só Diminuir essa linha Aqui Pra conseguir Vamos Thank you Quero basicamente Que vocês fiquem Nesse lado Vem pra esse lado A gente quer chegar Lá em Leningrado Agora eu quero Exatamente Trazer esse cara Pra cá Beleza Beleza Ok Tem que colocar a gente Aqui nesses lados Porque senão fica ruim A gente pegou um novo tank Legal Deixa eu ver se eu consigo O que mais que dá pra gente pegar aqui Galera Que valeria a pena Meu Deus É muita Muita tranqueira na tela Deixa eu tirar esses caras Beleza Isso aqui é a frente do tempo Mas eu acho que vale a pena Uh Tem isso aqui também A gente poderia pegar Mas eu acho que vou pegar Mais Pesquisa aqui Deixa eu organizar Isso aqui um pouquinho Venha pra cá Beleza Você Diminuir Aqui Basicamente isso Deixa eu deletar Isso aqui Que vocês Ataquem Aqui Certo? Certo Ó vai Deixa eu ativar o ataque Também pra vocês Isso aqui Não era pra se perder Pesquisa atômica Isso aqui Por último Galera tá querendo Entrar aí na guerra Não quero deixar não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Qual o problema? Vai daqui Ah Vocês estão me atacando Né? Esse é o problema O problema é que eles estão Atacando aqui E daí eu não consigo avançar E eu não tenho Infantaria aqui Um pouquinho De infantaria Conseguir colocar Infantaria ali A gente consegue Atacar onde A gente tem que Atacar Certo? Mais ou menos Né galera Mais ou menos Light Tá faltando Ok Deixa eu reconhecer Esses caras de novo Proved Eu não consigo pegar Oh crap Fora que eu Arrebentei Meus Light Aqui Afastar Esses caras Rapidinho Antes que eles Morram Mais que eu Estou morrendo Seria interessante Eu Atacar Com esses caras É interessante Eu atacar Com esses caras Isso aqui A gente consegue Ganhar Deixa eu só Recuar os Light tanks Aqui Que eu Não quero Que eles Morram Eles estão Morrendo Sem Equipamento Sem Enfim Sem tranqueiras Que a gente Precisa Aí tem Que a gente Tá Produzindo Aqui Tá Positivo Deixa eles Recuperarem Um pouco Provavelmente Tem que dar Deployment A vocês Deixar Deployment A vocês Ok Deixa esses caras Fazem parte Daqui Eu perdi Todo Eu perdi Todo Meu Exército De Motorizados É galera Guerra contra União Soviética Foi mais Difícil Do que Eu Imaginava Que coisa Pra todas Essas Tranqueiras Aqui De novo Beleza Vou pegar Isso aqui Legal Vamos Tirar Esses caras Daqui Perfeito Vamos Prestar Um Pra cá Por favor Tá Daqui a pouco Que a gente Vai Ajudar Esse exército A subir Tenho a impressão Que eles Estão Que a União Soviética Avança Aqui Em alguns Lugares Esses Frontos Aqui A gente Até Tá Segurando Com Uma Certa Tranquilidade Cara Eu Vou Começar A aceitar Que Equipamento Equipamento De Infantaria Que Maravilhoso Agora Eis a Questão Quero Eu Trocar Inclusive Estou Devendo Equipamento De Infantaria Certo Colocar Aqui Subir Esse Cara Talvez Acima Dos Light Tanks Tentar Produzir O máximo Possível Deles Aqui Certo Certo Ok E Agora Eu Quero Trazer Esses Caras Já Se Recuperaram Um Pouco Ali Eles Conseguem Vim Aqui E Fazer Fazer O Devido Avanço Legal Confere Lá Pra Hungria Faz Ficar Brigando Com Ela Pra Gestão Tranquilo Estão Tentando Fazer Esse Avanço Aqui Agora Acho Que Vai Acontecer Galera Eu Não Estou Conseguindo Perfurar Isso Jogo Usar Que a Infantaria Fosse Um Pera 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 Deixa Concentrar Um Pouco Mais Essas Caras Aqui Deixa Essa Linha Verde Aqui Concentrada Os Caras Subirem Até Ali Vou Dar Uma Encortada Neles Aqui E A Linha Azul Ela Vai Subir Mais Eu Vou Tirá-la Daqui De Baixo Eu Consegui Pronto Pronto Ok Modificar Um Pouquinho Aqui Pra A gente Ter Mais Mais Range Aqui Em cima Mais Alcance Aqui Em cima Beleza Você Na verdade Eu quero Acho que você tinha ganhado alguma coisa Improver Desperte É bom Pega aí Ok Você pegou alguma coisa aqui também Pega Improver Desperte Aí também Uh Preciso de mais exército Aqui Pega isso Tem uma galera morrendo Aí galera Tem uma galera morrendo Tá Explica Explica Também Né Estão todos Em um modo Super Agressivo Aqui Aí dá ruim Pronto Ok Eles param De suicidar Aqui o A30 é muito forte Tá vendo galera Famoso Inverno Soviético Famoso Inverno Soviético A gente não consegue Perfurar Aqui Quase Perfurou Ok Tá Deixa esses caras Subindo ali Finalmente a gente tá subindo No power Deixa eu ver como é que tá De equipamento Devei De equipamento De infantaria Devei De equipamento De infantaria Não necessariamente É uma boa coisa De fato A senhorita União Soviética Consegue segurar Essa guerra Por muito mais tempo Do que eu imaginava Isso aqui O que que tá acontecendo Tá Sei que a gente tá fazendo Equipamento Mas eu não quero tirar Aqueles caras Dali A gente já tá Devendo Equipamento De infantaria Olha isso aqui Tá zoando Que zoeira Zoeira infinita Diga de passagem Exército Você Vou traçar Um Ataque Aqui Vou colocar você No super Cuidadoso E você Avança Onde você achar Que você pode avançar Tá Os tanques Não tão sendo efetivos Ali de novo Hora da gente Recoar eles Vou retornar eles Pra ali Realmente não Não tô vendo Grande avanço Você tá avançando Você tá avançando Esses caras aqui No super cuidadoso Se eles quiserem Lançar também Vocês no super cuidadoso Avança Esses caras avançando No super cuidadoso Sem torrar muito Equipamento Comprei as batalhas Que vocês Sabem Que vocês Vão ganhar Certo Certo Reponho os tanques De novo De olho Aqui no Equipamento De infantaria Que a gente tem Certo Tá bom Agora o que Que eu vou fazer Galera Deixa eu deletar Isso aqui tudo Vou fazer uma Linha Aqui E eu quero Atacar Exatamente Aqui Certo Pode Isso aqui vai Ajudar Justamente a gente Encurtar Essa quantidade De soldados Soviéticos Desse lado De alguma forma A gente não Tá conseguindo Avançar Aqui Sério Agora Ficou favorável Se a gente Não conseguisse Avançar Aqui Seria bem Ruim Agora Tá indo Tentando se planejar Reconstruir Ali Fazer alguma Coisa Mas a ideia É justamente Forçá-los Deletar Esse monte De Soldados Soviéticos Aqui Enfim Guerra Mais Complicado Que eu achava O que eu vou fazer Vou encerrar Esse episódio A gente Continua No próximo episódio Tudo bem Um abraço E até mais Tchau Tchau